Boa tarde, o corretor Claudinho Sobretti trazendo mais uma novidade para você aqui no nosso canal. Você que já conhece a aula desse canal, entra, ativa, vale a sua inscrição. Olha que imóvel maravilhoso que eu quero trazer para você. Fica localizado no Jardim do Marama, perto do comércio, mercado, escola, perto da pista, perto da rodoviária. Ótima localidade, vou mostrar para vocês, olha o tamanho dessa garagem, cabe tranquilamente aqui, 2K. Olha esse imóvel, porta de alumínio, pé direito alto, onde você vê aqui, esse imóvel que o consultor está colocando aqui, vai ficar sensacional esse imóvel. Vamos conhecer o imóvel, quero convidar você para entrar comigo aqui. Aqui nós estamos aqui, da sala e cozinha, conceito aberto, sala e cozinha, conceito aberto. Olha o detalhe desse imóvel aqui, você vê que é um imóvel muito bem construído, com detalhes, com coisinha, com verdade. Olha essa porta, que porta bonita, chama a atenção. Vem conhecer a minha agora, os outros. Aqui nós temos esse corretor. Aqui nós temos um quarto, aqui você tem um quarto. Você tem um quarto, não é aquele quarto pequenininho, apertado, é um quarto espaçoso, onde você pode acomodar sua família. Porta de alumínio, aqui nós temos um banheiro, um banheiro social, olha o detalhe, olha o gabinete desse banheiro. Aqui nós temos um quarto maior, quatro espaços, janelas de alumínio, detalhe. Olha que imóvel sensacional, você só encontra aqui, a cidade é aí, por apenas R$ 260 mil. Todas as outras informações, eu vou estar escrito no nosso link, no nosso site. Vem comigo para você conhecer esse imóvel de perto. Vamos sair aqui pela porta da cozinha, que vai sair aqui. Olha o espaço lateral que nós temos aqui. Aqui o construtor fez um jardim, um espaço lateral detrás desse jardim. Aqui no fundo, o que me impressiona, que a gente já fez uma casa assim, está fazendo outra casa. Aqui nós vamos fazer uma ilha, que está terminando, está ficando pronto para financiamento. Aqui vai ter uma ilha, ali vai ter uma ilha, a lamoserinha, para ser coberta. E aqui, olha o espaço que nós temos aqui, até a piscina. Um banco molhado, uma perna piscina para você passar o final de semana, ou para você morar. Aqui na praia, um lugar maravilhoso, céu azul, lindo, pronto para mergulhar nessa piscina. Entre no meu canal, ativa o sininho de notificação, seja bem-vindo e curta. Tem esse e outras novidades. Pronta para você morar. Aceita financiamento em todos os bancos e aprovamos o seu crédito. Vem para cá.